Ativos, Diniz, contigo meu amigo, bom troca de passes. Valeu Jader, muito obrigado, boa noite pra vocês, está no ar o troca de passes desta quarta-feira de um jogo único do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado no Mineirão. Vocês acabaram de ver empate entre Cruzeiro e Grêmio um a um, empate que na verdade não resolve a vida de ninguém. O Grêmio deixa uma oportunidade importante pra trás, poderia se afastar e muito da zona do rebaixamento, praticamente resolver a sua vida, não conseguiu. E o Cruzeiro continua ainda na luta por vaga na Libertadores, terá que pelear nas últimas rodadas pra conseguir estar na principal competição sul-americana em 2025. Eu tava pensando aqui, já apresentando Serginho, Xavier e Fábio Júnior, que vão fazer o programa comigo, além de vocês aí de casa, por meio da hashtag troca de passes, vão lá no Twitter, hashtag troca de passes, queremos ouvi-los, tá legal? E eu tava pensando aqui o seguinte, Serginho, Fábio e meus amigos, o futebol mineiro, embora os dois estivessem, no caso do Atlético ainda está, né, presentes em finais internacionais, o Cruzeiro esteve na final da Sul-Americana e perdeu no último sábado. O Atlético está na final da Libertadores e vai jogar, disputar o título contra o Botafogo neste sábado, mas se a gente pegar um recorte de 20 jogos da dupla pra trás, a gente vai encontrar apenas uma vitória do Cruzeiro com o Fernando Diniz, porque nos outros 19 jogos, nem Atlético e nem Cruzeiro conseguiram vencer. O momento, em termos de produção dos dois times de Belo Horizonte, é muito ruim, né, Serginho? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, meu companheiro Fábio, todo mundo que nos assiste. Assim, se a gente for pensar que os campeonatos estão misturados, sob um certo aspecto, a gente sabe que teve vários times reservas, times mistos, mas mesmo assim, a gente viu uma queda de produção, porque aí você começa a olhar a Copa, 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 Copa e você para de olhar o teu campeonato principal, que deveria ser o Campeonato Brasileiro. Deveria, mas a gente sabe que não é, né? As Copas são muito mais atrativas, porque te dão uma taça, né? Te dão uma taça no ano e eu acho que aconteceu isso. Acho que o primeiro tempo desse jogo foi um pouquinho, olhando pelo ponto de vista do Cruzeiro, né, acho que foi um pouquinho melhor. Eu acho que o Cruzeiro já conseguiu aproveitar, claro, uma fragilidade defensiva do Grêmio, que é conhecida, é enorme, né, e conseguiu jogar um pouco, pelo menos, Felipe. É isso. Ô, Fábio, o Cruzeiro melhorou no primeiro tempo, né? Agora, o que ficou muito claro pra mim nesse jogo de hoje é que as duas equipes são especialistas em se defender mal, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio se defendem muito mal, né? De maneiras diferentes, é verdade. O Cruzeiro sofre muito com a transição rápida do adversário. E o Grêmio, mesmo quando está apostado atrás, não consegue... O Grêmio sofre duas vezes, na transição rápida e na transição lenta. Ele vai sofrer igual. Mas o mais incrível é que quando o adversário, no caso hoje o Cruzeiro, já estava no campo de ataque, a cabeça diária do Grêmio deixou o Cruzeiro jogar com muita tranquilidade, especialmente no primeiro tempo, né, Fábio? É isso, Diniz. Boa noite pra você, Diniz, Serginho, amigos de casa também. Eu acho que fica muito exposta, na verdade, né? Acho que esse tem sido realmente um dos grandes problemas das duas equipes também, como o Serginho falou. Tem outras situações também, né? Como o Cruzeiro hoje, por exemplo, chegou várias vezes na frente também, errou muito passe. Com relação à finalização também, errou muitas finalizações também, não conseguiu concluir as jogadas muito bem. O Grêmio com problemas defensivos e também na parte ofensiva, quando ia pro ataque também, em muitos momentos, tinha muito pouca gente na frente, não conseguiu pressionar o Cruzeiro durante o jogo também. As poucas oportunidades que teve, acabou errando na execução. Então, assim, são equipes que vêm atravessando esse tipo de problemas, como você falou, o Cruzeiro com muita dificuldade nessa transição defensiva, mas também em assimilar um pouco mais rápido a questão do Diniz também. Eu acho que o time produz em alguns momentos, fica muito dependente da criação do Matheus Pereira e aí os outros jogadores, às vezes, em alguns momentos, fogem um pouquinho desse contexto. Então, assim, as duas equipes realmente mostraram hoje as suas fragilidades, né? Mas vão ter que melhorar porque o Grêmio tem que escapar dessa posição desconfortável, né? Próxima zona de rebaixamento e o Cruzeiro vai ter que melhorar nessas últimas rodadas porque busca ainda a vaga na Libertadores. Fabio, você está nervoso, Fabio? Estou tranquilo. Está estreando na bancada do Troca de Pátio. É, sério? Vocês me deixam tranquilo. O Fabio participou com a gente diversas vezes, mas sempre nas cabines, dos estádios. Hoje, pela primeira vez aqui com a gente na bancada. Aquele friozinho na barriga existe, viu, Diniz? Não tem como. Isso é importante, é importante. É sinal de que está motivado. Exatamente. É, é, é. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos à cabine, então, lá do Mineirão, em Belo Horizonte, porque lá está a nossa equipe, que transmitiu o jogo, Jader Rocha, Ramon, Henrique Fernandes, para conversarem um pouco mais com a gente sobre esse duelo dessa noite. A gente estava falando aqui, especialmente comentei aqui com o Fabio e com o Serginho, o quanto as duas equipes têm fragilidades defensivas, né? De maneiras diferentes, cada uma à sua maneira, mas que dificuldade para se defender, não, Jader? Bem-vindos, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Diniz, Serginho e um protesto aqui. Qual é, hein? Rapaz, eu e o Ramon viemos para Belo Horizonte. Aí a gente imagina que teremos casa cheia para nos recepcionar. O Henrique e o Fábio Júnior. E o Fábio escapou aí para o estúdio, foi aí para o Rio. Rapaz do céu. A rapaziada da cabine aqui está lamentando o Fábio, está sentindo falta, porque se o Fábio não está aqui, não tem chocolate para tudo. Oi, Henrique, ele paga jantar para vocês aí, não? Cara, é impressionante isso. Eu não ganhei o feijão tropeiro do Mineirão, Diniz. Eu não ganhei o tropeiro do Mineirão, hein? Ah, teve isso, é? Que loucura eu ganhei. Vou te adiantar, pagou jantar para geral aqui, viu? Todo mundo. É, fez as honras da casa aqui, viu? Mas a gente vem para cá, eu achei que é tal Henrique, o Fábio, todo mundo pagando tropeiro, chocolate, aí o cara vai embora, o cara resolve ir para aí, cara. O Henrique está falando do chocolate, eu acostumei mal o pessoal, levei chocolate duas ou três vezes e agora todo jogo eles querem que eu dê o chocolate. Aí fica de risco, né? Toda vez que vier aqui vai ter que pagar o jantar também. Mas fala um pouquinho sobre as fragilidades dos dois times aí, Jader. Vou falar, vamos falar aqui então um pouco a respeito desses problemas que são de identificação e já não é de hoje, né? Desses dois times, o Grêmio costumeiramente tem levado gols, né? E o Cruzeiro vem apresentando essa dificuldade. Depois de um jogo que foi franco e em que os dois times voltaram a apresentar esse velho problema e aí um a um acabou sendo o placar final da partida aqui. É isso. Boa noite a todos, quem está na mesa, quem está nos acompanhando agora no Troca. Cara, foi um jogo muito mais franco e muito mais animado do que eu imaginava, né? Porque antes do jogo, a gente estava aqui no aquecimento falando sobre a tensão que existia sobre os dois times. O Grêmio numa posição que é desconfortável, como o Fábio bem disse. O Cruzeiro vinha de uma derrota em final, né? Mas acho que o jogo foi aberto. O jogo ofereceu oportunidades para os dois lados, muito pelas fragilidades defensivas, mas muito também por uma iniciativa que o Cruzeiro teve. Primeira chance é do Grêmio com a Aravena, o Cássio faz a defesa. Mas acho até, né, Ramon, que o Cruzeiro conseguiu ter mais produção e mais volume ofensivo na primeira etapa, embora se mostrasse muito vulnerável a contra-ataque, né? Exatamente. Primeiro, Diniz, Serginho, Fábio, boa noite aos amigos do estúdio, todos que estão de casa. Exatamente, você falou uma coisa na transmissão, Henrique, e eu concordo muito, né? O Cruzeiro conseguia produzir jogadas ofensivas de qualidade, só que falhava no último texto. A gente viu agora ali o bom passe do Willian e o Lautaro finalizando com essa bola na trave. Foi um jogo justo, aberto. Acho que, assim, o Grêmio entrou com uma proposta, obviamente, me pareceu, no segundo tempo, de estar satisfeito com o empate, né? O empate aqui no Mineirão me pareceu de bom tamanho para o time do Renato, né? Se falava muito na questão do Rodrigo Caio também, que entrou hoje, fez uma boa partida, até pontuei isso na transmissão, essa questão dos problemas físicos que ele enfrenta durante a carreira, e hoje ele fez uma boa partida. O Grêmio, que defensivamente se portou muito bem, apesar de ter sofrido algumas transições, que é normal, né? Só que tinha um segundo tempo, né, Renato? Exatamente, o Diniz joga com essas questões de transições, né? Algumas inversões do Grêmio sofrendo, mas suportou bem. O segundo tempo, assim, não foi aquele segundo tempo, né? Foi um pouco, assim, alternou momentos de intensidade, foi mais para lento do que mais para intenso, mas um jogo interessante, eu gostei, dois bonitos gols, né? Um ponto para cada lado, não adianta muito a vida do Cruzeiro, não resolve de vez a vida do Grêmio, e é isso, meus amigos. Um detalhe, se a gente viu o lance do Bright White, eu não tinha me atentado para isso, ele nasce de um erro de passe bobo do Cruzeiro, para o Williams, sai o lateral, o Grêmio consegue conexão na frente, mas chamou a atenção que no primeiro tempo, o Cruzeiro, embora sofresse um gol para o Grêmio, que foi fora do contexto do jogo, o Cruzeiro estava um pouco melhor, e aí a gente vê como a transição do Grêmio, o tempo todo entrou, o contra-ataque entrava, o Cruzeiro com muita dificuldade de recuperar rápido a bola, o Dodi perde essa chance incrível que a gente viu. Podia ter matado o jogo até, né? E logo na sequência o Cruzeiro dá a resposta com o seu gol de empate. Então o Cruzeiro conseguiu se manter no jogo apesar do 0x1, com a torcida até já aparentando uma certa impaciência, e manteve com o seu 1x1 a possibilidade de vencer a partida fazendo um bom segundo tempo. O passe do Verão é brilhante, e a finalização do Pereira com a perna ruim, né? Ele é canhoto, e é muito canhoto, é um cara que busca a jogada para o lado esquerdo, mas bateu com a direita no cantinho para empatar o jogo, que deu muito mais justiça no primeiro tempo. Eu acho que o Cruzeiro teve mais produção, o Grêmio teve algumas oportunidades, duas muito claras, uma convertida, mas eu acho que o impacto era o que descrevia melhor o que a gente viu nos primeiros 45. Nos 45 finais, quando a gente estava empolgadinho no intervalo, que o jogo estava entregando muito, nos 45 finais jogaram meio que uma duchazinha de água fria, né? Aí apareceram muito mais dificuldades com bola para os dois times, o contra-ataque do Grêmio deixou de aparecer, o Cruzeiro passou a cuidar melhor da bola para não oferecer o contra-ataque, mas deixou de arriscar. Pela final, exatamente. Pela viagem, afinal, os desfalques que deixavam o banco menos forte, aí as reposições não eram a altura, entraram alguns garotos como Tevez, Kaique Kenji, mas segundo tempo teve abaixo para mim da primeira etapa e manteve para mim a justiça no placar. Um a um, traduz o jogo, né? Acho que não dá para a gente discutir muito. Mas sabe o que eu estava pensando aqui, meus amigos, e estava dando uma olhada nas estatísticas? Se a gente for pegar o estilo de jogo do Fernando Diniz, se baseia muito na troca de passes. E para esse sistema funcionar, você precisa acertar os passes. É uma coisa muito básica. Uma premissa, né? Exato. Vocês sabem quantos passes o Cruzeiro errou no jogo de hoje? Tem ideia? Olha, assim, foram muitos. Eu acho que foram muitos porque, no primeiro tempo, principalmente tiveram muitos erros de passes. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu achatar, encurtar as suas linhas e o Cruzeiro ficou tentando bola longa, então errou alguns passes. Mas o número chama a atenção. Eu vou dar um número para vocês. Eu vou dar um número. 94 passes errados. É muita coisa. 94 passes errados. É uma enormidade. Tudo bem que o Cruzeiro também trocou muitos passes, né? Foram 617 passes no total. Mas você errar quase 100 passes no jogo, beira o absurdo, ainda mais para um time que tem como uma grande deficiência a transição defensiva. Se você perde a bola toda hora, você está correndo um risco enorme de ver o adversário toda hora na frente do teu goleiro. Exato. Eu queria abordar até aqui com o Ramon e o Henrique, se me permite aí, Diniz. Até pensando nessas últimas rodadas, né? Pelo interesse que existe real do Cruzeiro com o objetivo de Libertadores e o Grêmio para escapar do rebaixamento. Em termos de produtividade, o que esse jogo leva? E aí pensando com a cabeça do torcedor, o que o torcedor do Cruzeiro e do Grêmio podem pensar no que diz respeito à produtividade dos times encarando essas últimas rodadas? O que eles fizeram aqui que pode ser levado como um ponto positivo? Por exemplo, em termos de produtividade. Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar muito com a instabilidade que o time apresentou no jogo. No primeiro tempo, o time conseguiu incomodar em contra-ataques, mas cedeu muita chance ao Cruzeiro, cedeu muito mais oportunidade. Cruzeiro meteu bola na trave, Cruzeiro fez o seu gol. Teve posse e jogou o Grêmio para trás, sem que o Grêmio conseguisse lidar muito com esse volume de jogo do Cruzeiro. E no segundo tempo, quando o Grêmio se ajustou defensivamente, deixou de incomodar na frente. Então, um ponto de atenção, basicamente, é esse. Acho que é um time que tem alguma dificuldade também para sustentar resultado, porque depois do 1x0, a gente viu o Renata Beira do Campo gritando, pedindo para valorizar posse. E o time cedia, muitas vezes, a perda para o time do Cruzeiro recuperar, e aí o Cruzeiro ia criando o volume de jogo. Como eu disse, se manteve no jogo mesmo, perdendo por 1x0. E da parte do Cruzeiro, cara, foi importante não perder esse jogo, porque vem de uma derrota muito dolorosa, mas era muito importante ganhar esse jogo, para dar ao torcedor a resposta que ele queria. Eu acho que o Cruzeiro jogou mal, mas saiu vaiado pela torcida, com o Diniz perseguido pelo torcedor. É legítimo esse sentimento. O trabalho do Diniz não engrena, custou uma derrota em final, não por culpa só do Diniz, o Racing foi melhor, teve seus méritos, mas isso aumenta a pressão sobre um trabalho que a gente espera que o Cruzeiro consiga preservar, para tentar manter para o ano que vem, com mais tempo, para o Diniz implantar as ideias, com um pouco mais de conforto, um pouco mais de paz. Isso ele não conseguiu ganhar. Ele precisava ganhar esse jogo diante da torcida, porque o último jogo diante da torcida é o Palmeiras. É um jogo difícil de imaginar o Cruzeiro performando e vencendo. Eu até falei no pré assim, meus amigos, o que eu acho que eu esperava que o time do Cruzeiro fosse assimilar mais, fosse render mais com o Diniz nessa reta final. Mais rapidamente. Pelo grupo que tem, cognitivamente, um grupo inteligente, com o Matheus Henrique, não jogou hoje, desfalque ok, mas Matheus Pereira, o William Marlon, dois bons laterais, o Lucas Silva ou o Asse, dois meios de campos que são muito bons, Caio Jorge na frente, vem fazendo um bom trabalho. O Cruzeiro cansou, por motivos óbvios, pela final, pela viagem, logística, mas eu achei que o Grêmio também cansou. O segundo tempo, a gente viu o Monsalvo aventura no intervalo, ele terminou a partida esgotadíssima, muito cansado. Eu dei um pique aqui de sete dias. Então, assim, eu acho que é isso. O Grêmio, ou ele ataca demais e deixa muito espaço para a transição, ou ele se defende demais e não consegue mais criar. Esse é o desequilíbrio do Grêmio nesse ano de 2024. E esse desequilíbrio, principalmente na parte defensiva, porque se a gente pegar nos últimos anos, né, Serginho, Fábio e amigos, o Grêmio sempre tem um dos bons ataques do campeonato, né? É um time que consegue, ofensivamente, ser muito agradável de se ver jogar. Mas é também histórico, né, do Grêmio nos últimos anos, a dificuldade para se defender. Não à toa, né, Diniz? Somando essas duas últimas edições, 23 e 24, do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ultrapassou a marca dos 100 gols sofridos, né? Pois é. Em duas edições, né, que nem terminaram ainda, né, as duas. Isso é sintomático. Deixa eu agradecer aqui, Jader Rocha, Henrique Fernandes, Ramon, meus amigos, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca, hein? Valeu, Diniz. Valeu. O pessoal tá apagando a luz aqui, vamos ver se a gente faz uma boquinha com aquele troperinho, né, ainda. Ah, esquece, esquece. BH, 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 essa hora não vai achar nada, viu? Não é verdade. Não, não acha nada. Não, tem lugar sim. Ó, o Henrique já cantou a pedra aqui, hein, cara? Olha, deixa eu falar. Só não tem fabio de juros pra pagar. Então. Só não tem fabio de juros pra pagar, mas lugar tem. Em jogo tarde, esquece. Chegou a derrota completa. Não dá pra sair e comer nada, só no hotel. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Eu vou ouvir o Henrique aqui. Eu vou ouvir o Henrique aqui. Só se o Henrique levar vocês na casa dele, aí ele faz um churrasco, alguma coisa. Pra comer fora, não vai dar, não. Valeu, meus amigos. Boa sorte aí nessa casa.